Vou fazer outra fofoca Sim Eu já tô uns dias pesando na do flagante pra nós gravar 10 faixas 10 faixas? E tá fazendo, ele já tá com umas lá Só tá esperando a hora certa pra nós lançar um... Uma bomba E essa daí, o gangue está antagonizando É desse trampo aí Que legal hein, então Pessoal, aguarde hein Flagante, eu vou contar aqui seu testemunho O flagante quando ele se converteu, ele tinha um inimigo de morte mesmo O flagante também era zica, fi O flagante andava com o oitão que passava da bermuda Um cinco janela O flagante era zica, fi Zica, respeita o gorducho da esfirra Gorducho Tô fazendo aquele marketing lá pra quando eu for congregar E comer esfirra de graça Aí, ó Aí eu onei Marcos Guaçu Agora não é flagante não, é Guaçu Aí se liga Aí o flagante contou que é o seguinte Ele falou pra Deus, falou e agora E aí o flagante virou Virou o vendedor de empada e de esfirra na vila Na quebrada E tinha um bar que ele entregava perto do cara E o cara cabuloso, fi Cabuloso Aí ele falou que foi no culto buscar a palavra Porque ele também não era bobo Ele era crente, mas não bunda mole, fi Se ele fosse morrer Na época ele não tinha a visão que ele tinha Ele não ia deixar ninguém matar ele Porque ele também não é bobo, né mano Não vai deixar os filhos dele orfã Por causa de um cara O bel prazer de um cara Ah não, seu filho não vai ter mais alimento Que eu vou te matar Aí só se o cara for bem besta, né Porque o direito de se defender é universal, né Você pode ser quem você for, fi Ninguém tem dignidade pra mexer com a sua vida